Tudo bom? Bom, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo baseado numa foto que eu vi na internet de uma marca de maquiagem. Eu achei muito legal. São cores diferentes, um azul, um marrom, um dourado. Se vocês gostem, tá? Todos os produtos que eu vou usar aqui, vocês encontram lá no meu blog. Minha make-up. Bom, qualquer coisa, qualquer pergunta é só fazer. Tô sempre aqui pra responder vocês e espero que vocês gostem, tá bom? Beijo. Vamos começar? Pra começar, eu vou aplicar um corretivo na minha pálpebra móvel. Vamos usar esse aqui, que é da Vult, tá? Pronto, passei. Agora eu vou vir com esses jumbos da NYX, que também vocês encontram lá no meu blog, tá? O Aninha Makeup. E esses jumbos são maravilhosos, você usa eles pra tudo. Você pode usar pra fazer, desde você passar no olho mesmo, como lápis, como sombra, até você usar pra fazer um delineado, assim, embaixo, assim, uma coisa mais pro dia a dia. É muito legal. É muito legal. Ele é muito cremoso. Vou pegar um pincel sintético. Quando eu uso sobra cremosa ou coisa assim mais cremosa, é mais legal usar mesmo um pincel sintético. Vou pegar ele e vou passar aqui no meu côncavo. Vou marcar o meu côncavo, assim, e vou trazer um pouco para dentro e puxar ele pra dentro do meu olho. Pera esse aqui, do kit rosas, o dezoito, lá do meu blog também. Na paleta de um que vocês tiverem, tá? Tem um azul que ele não é... chega a ser opaco, ele é um pouco cintilante, mas é um azul muito bonito. E vou aplicar ele aqui, ó, em a pálpebra móvel, ó, da metade pro final. Por cima daquele marrom que eu tinha passado. Não precisa passar muito não, menina, só um pouquinho que a gente vai esfumar ele no marrom. Tá? Vou pegar um pincel. Vou pegar esse aqui que eu tenho, tá? De côncavo. Vou ver na sombra marrom. Da paleta 120. Marrom mais escuro. Para que vocês estarem visualizando, tá? Eu vou passar... Por cima do azul. Vem com a cor aos poucos, vou testar do jeito que vocês acham que tá melhor. Ó. Agora eu vou vir com o pincel do kit rosa, de fumar. Esse aqui. Pincel. Vim um pouquinho, mais no marrom e vou, ó. Pra pequenininho. E vou vir... Nesse douradinho aqui, ó. Vou passar ele aqui no cantinho do olho. Pincel de fumar. E mistura um pouco pra não ficar aquela coisa muito... Soga um pouco dele por cima do marrom e do azul. Pra tirar. Feito, ó. Ficou bem legal. Vou vir com aquele mesmo pincelzinho que eu usei pro azul. Vou vir um pouquinho na sombra preta da paleta, tá gente? Paleta 120. Vou pegar mais um só um pouquinho mesmo do preto. Só que esse preto é muito potente. E vou passar ele. Vou marcar ele só o meu côncavo. Um de dados no outro. E vou esfumar esse preto. Gente, pra quem tem dificuldade pra fazer esse fumado, você encaixa ele no seu côncavo. Olha pra frente. Caixa o pincel. Seu côncavo, você enfocina o seu olho. E vai o movimento os circulares. Tá? Hoje vai vir muito suave. Você quase só encorta o pincel e vai levando. Quanto mais suave você fizer no pincel, o movimento mais suave, mais bonito vai ficar suave. Tá feito isso. Vou pegar um pincel fofinho. Também do Kit Rosa. E vou vir nesse beijo da ponta. E vou usar o delineador. Bem fininho o delineador. Dá pra vocês? Vou usar esse de um mudanite também. Esse é o... Black B. Tá? É o preto. Lindo. Agora eu vou passar a minha máscara. Tá? São duas peçulares. Pode... Estão suave na minha pele. Eu vou passar esse aqui. Um pouquinho pêssego. Vou passar um pêssego. Um pão meio pêssego. Na boca. Vou pegar a minha aqui, ó. E aí, então? Meu look. Tá? Se vocês quiserem ver a foto de referência desse look, acessem no meu blog. Eu vou colocar o link pra vocês aqui embaixo. Beijo grande, meninas. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Eu senti